Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 19, o nosso tema polígonos. Vocês já aprenderam, acredito que vocês já aprenderam no passado o que é, mas a gente vai retomar esses temas, vamos redefinir eles, vamos voltar na definição do que é um polígono, alguns elementos do polígono, que é muito importante, não sei se vocês já aprenderam, como identificar o que é um polígono e o que não é, e como que a gente nomeia um polígono, certo? Qual que é a nomenclatura que a gente mais usa para os polígonos, ok? Primeiro a gente tem que identificar os polígonos. Vocês lembram quais são as características de um polígono? Bom, primeiro a gente vai separar aqui essas figuras, a gente vai observar algumas características delas. Primeiro, olha a... Deixa eu trocar a caminha aqui. Eita! Olha a técnica aqui. Bom, olha aqui nossa figura A. Ela é feita por linhas retas, ela é fechada, não tem nenhuma abertura, ok? Tá, aqui ela tem um... Ok, tipo uma coisa para dentro ali, uma curvinha para dentro. A mesma coisa, agora vamos para a figura B, eu estava indo para C, vamos para B. A B, ela é diferente, ela é curva, formada só por linhas curvas, e ela é fechada, ok? Uma boa observação. A C, segue o mesmo exemplo da A, toda fechada, só formada por linhas retas. A D, também é formada apenas por linhas retas, porém, ela é aberta, ela não fecha. aqui, a gente tem o que a gente chama de uma abertura. Mesmo caso da E, ela tem uma abertura aqui, e é formada por uma linha curva. A F fechada, apenas por linhas retas. Ok, a gente vai... Quando a gente vai identificar o polígono, a gente tem que saber quais são as características dele. Eu já vou passar a cola para vocês. Polígonos são o A, o C e o F. Por quê? Polígonos são figuras planas, ou seja, duas dimensões, que a gente desenha assim na folha de papel, formada apenas por linhas retas, retas, aliás, figuras planas fechadas. Ok? Não pode ter nenhuma abertura, como é o caso da C, da D e da F, só que, só pode ser formado por linhas retas. Por isso que a B não é um polígono, tá? Que ela é formada por uma linha curva. Então, primeira característica, é uma figura plana, tem duas dimensões. Ok? Você desenha ela assim na folha de papel. Não tem uma altura. Segundo, ela é fechada. Não tem nenhum tipo de abertura na figura. Ok? Diferente, desce, desce. Terceiro, formada apenas por linhas retas. Essas linhas retas, nós chamamos de segmento de reta. Acredito que eu falei pra vocês já, em algumas aulas anteriores. Tipo, numa reta, se tem uma reta, se arranca um pedacinho dela, é um segmento de reta. Ok? Então, essa é a nossa definição para polígonos. Poli, muitos. Gônus, elementos de um polígono. O que são os elementos? É o que constitui o polígono, cada pedacinho dele. nós temos aqui, ó, o polígono, ABCDE, ABCDE, a gente nomeia o polígono dessa maneira, pelas letrinhas que o compõem lá. E o que são cada uma dessas letrinhas? são os vértices, ok? Cada uma dessas letrinhas, assim, se chama, elas estão nomeando os vértices, tá? Então, eu já vou explicar o que é vértice melhor, mas eu vou falar primeiro da nomenclatura dele. O polígono, a gente usa as letras dos vértices para nomear ele. Polígono, ABCDE, A, pode ser o JFK, é um triângulo, vocês vão aprender, a gente vai chegar lá. Tá, primeiramente, cada segmento de reta, ok? Segmento de reta é a linha lateral que forma o polígono, certo? Então, eu tenho essa, essa, então, eu tenho AB, AB, BC, CD, DE, EA ou AI, tanto faz. Notem, gente, que geralmente, quando a gente fala segmento de reta, ele tem uma barrinha aqui em cima, tá? É que na, na hora de digitar, não tem como colocar essa barrinha. Mas, nos que são imagem, nos próximos slides, vocês vão ver que todos têm a barrinha. Então, sempre, segmento de reta, tem a barrinha ali em cima das letras, que denotam, o início e o fim do segmento. Então, cada um desses segmentos aqui, ó, nós chamamos de lados dos polígonos. Cada segmento de reta é um lado do polígono, certo? Cada extremidade, deixa eu pegar outra cor, ou seja, aonde cada lado se encontra, os lados se encontram, nós chamamos de vértice, ok? cada uma dessas que eu já vou chamar de quinas, é um vértice do polígono. Lembra que o professor de matemática é ruim nas artes, tá? em cada vértice do polígono, nós temos um ângulo interno. Deixa eu pegar outra cor aqui. Tá? Nós temos um ângulo interno aqui, ó. Finge que tá bonitinho. Eu coloquei essa outra imagem aqui, ó, pra vocês notarem que a gente tá falando de ângulos internos, tá? Ó. Então, a gente olha o ângulo que tá dentro do polígono. Tá lá dentro. Às vezes, vocês vão pensar, ah, quero o ângulo, sei lá. Aí, ao invés de vocês marcarem o ângulo certo, vocês vão, quando o polígono tem uma entrada pra dentro, a gente fala assim, vocês vão aprender o nome desse polígono mais pra frente. Aí, aí, vocês vão marcar ali. Ali, vocês vão marcar ali. Tá errado. Tá? Ângulo interno, ele tem que tá dentro, tem que tá dentro do polígono, certo? Então, o que que nós temos aqui? Os lados dos polígonos, cada segmento de reta que compõe o polígono. Tem que ele fechar. Vértice é a quina de cada e a quina em cada uma das quinas do polígono. Ângulo interno é o ângulo do lado de dentro. É o ângulo que fica lá dentro do polígono. Uma coisa importante. A gente nomeia o ângulo de um polígono. O ângulo interno de um polígono, tá? Que ele também tem ângulo externo, que vocês vão aprender mais pra frente. Por enquanto, vamos ficar só no ângulo interno. A gente costuma usar a letra. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o ângulo D. A gente costuma nomear esse ângulo com a letra do vértice que ele tá, D, e um acento circunflexo nele. Só isso. Vocês aprenderam a nomear o ângulo assim, ó. O ângulo D, então, é CD, certo? Ok, essa é a maneira certa de nomear um ângulo. Mas, quando a gente tá num polígono e eu quero o ângulo interno, pode colocar somente o vértice com o acento circunflexo, ok? Só vale em polígonos isso aqui, importante, tá? Tá, então, nós temos ângulos internos, o lado, e o vértice. Ok? Bora pra frente. Agora, nós costumamos classificar os ângulos, os polígonos, de acordo com a quantidade de lados. Então, a gente nomeia com a quantidade de lados. Tá, triângulo, quadrilátero, e etc. São os nomes diferentinhos. Ó, lembra como eu falei que a gente nomeia o polígono pelos vértices. A, B, C, então, A, B, C ou C, B, A, tanto faz, não importa onde que se coloca, desde que eles estejam em sequência. A, B, C é o nome. C, B, A, outro nome. B, C, A, outro nome. B, A, C, outro nome. Para representar esse mesmo triângulo. os vértices são o A, B, C, os ângulos internos. O A aqui dentro, com acento circunflexo, ó. O B, que é o vértice, representa esse ângulo aqui, ó. B com acento circunflexo representa esse ângulo. C com acento circunflexo, esse ângulo. São os ângulos internos. E os lados? A, B, olha lá, olha a barrinha lá em cima para representar um segmento de reta. B, C, C, A. Então, nós temos esse triângulo, esse quadrilátero, eu já vou falar o nome disso aqui, é um hexágono, ok? Cada um desses polígonos, eles, quero que vocês observem, vou passar para o próximo slide, que a quantidade de vértices é a mesma da quantidade de ângulos que é a mesma da quantidade de lados em um polígono. Sempre, não importa quantos lados ele tenha, vai ter a mesma quantidade de ângulos e a mesma quantidade de vértices. Por isso, a gente nomeia os polígonos de acordo com a quantidade de lados. Nós temos, os primeiros, triângulo, triângulo, a gente fala triângulo, três ângulos, três lados, tanto faz. Aí, eu estava falando de polígono. Polígono significa poli, vem do grego, poli, muitos, gono, ângulos, então, muitos ângulos, tá? Quadrilátero, quatro lados, pentágono, penta, cinco, gono, como eu já falei, ângulos, então, cinco ângulos. Exágono, hexa, seis, gono, ângulos, então, seis ângulos, tá? Mas a gente nomeia de acordo com a quantidade de lados. Daqui pra frente, é tudo gono. Exágono, heptágono, octágono, só vai mudar o prefixo, vamos voltar pro português, o prefixo da palavra, tá? Ah, não sei o que é prefixo, a professora de português já deve ter falado pra vocês, prefixo, radical, sufixo, essas coisas, eu não lembro, mas, tá, é importante vocês saberem isso também. Então, gente, observem que o nome do polígono, ele é dado de acordo com a quantidade de lados que ele tem. Certo? No próximo, a gente tem uma listinha dos nomes principais. Não existe polígono de um ou de dois lados, porque ele não fecha, tá? Tem que ser linha reta, lembra disso. Triângulo, três lados, quadrilátero, quatro lados, pentágono, cinco lados, hexágono, seis lados, heptágono, octógono, eniágono, decágono, tá, e assim por diante. O que que é importantíssimo vocês saberem os nomes? Esses daqui, ó, todos eles, tá, nossa, que horror, meu Deus. E, esse daqui, e esse daqui, ó, os dez primeiros, é importantíssimo que vocês decorem esses nomes, dez primeiros, não, sete primeiros, né, que é, esses daqui não existem. Aqueles sete primeiros, mais o dodecágono, que é doze lados, mais o ecoságono, que é vinte lados. E esses aqui, são os que mais aparecem em problemas, tá? Os outros ali, já não são tão importantes, não aparecem tanto. Mas é importante vocês decorarem esses nomes aqui. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. É, a aula de hoje foi mais para definir o que que são polígonos, como que a gente nomeia eles, na próxima aula. A gente vai ver algumas outras classificações de polígonos, de acordo com o formato deles, tá? Se ele tem um tipo de formato, tem um nome, se ele tem outro tipo de formato, tem outro nome, ok? Então, gente, até a nossa próxima aula. Tenham bons estudos em casa. E aí E aí E aí